A época mais maravilhosa do ano, versão brasileira central. A época mais maravilhosa do ano. A época mais maravilhosa do ano. A época mais maravilhosa do ano. Sabe, vamos ter que ser muito legais com o tio Ralph este ano. É por causa da tia Margaret? É, por causa da tia Margaret. Feriados podem ser um pouco difíceis para quem perdeu alguém. Mas com certeza vamos fazer deste Natal o melhor Natal de todos, ok? Ok. O que é isso? Ah, bom, os meninos lá da escola disseram que o Papai Noel não existe. Então eu anotei algumas perguntas. E quais são? Como é que ele faz tudo isso numa noite só? Quer dizer, no mundo inteiro. Bom, os mercados têm horários diferentes. Isso ajuda, certo? Bom, veja, quando é Natal aqui, não é Natal na Austrália. Então isso dá ele um tempo extra. E ele tem um monte de escritórios locais e com certeza atualizou seu software de distribuição. O FedEx faz isso todo dia, certo? Quer saber? Eu vou verificar isso e te respondo tudo amanhã. Ah, sim. Agora vá dormir, meu pequeno pensador. Feche os olhos. Bons sonhos. Boa noite. Boa noite. Beleza logo. Autodiagnóstico já iniciado. Eu estou pronto para entrar em ação. Olha só, comprei isso de Natal para o meu sobrinho. Acho que vou ficar com ele. Ele dirigiria uma viatura. Ei, Ralph. Eu estou aqui, Benny. Isso é tão bom. Até anda. É bem legal, Ralph. Mas vem aqui. Temos uma surpresa para você. Está bem, está bem. Sabe de uma coisa? Dá uma cerveja para ele. Acho que vai gostar. E comporte-se. Vamos, vamos. Ei, pessoal. Como estão? O que estão fazendo todos aqui, hein? E aí, Ralph? Eu vou ver vocês, Márcia. Tudo bem? Como vai? Está bem. O que está acontecendo aqui? Meus parabéns. Muito. Queríamos comemorar a sua aposentadoria com um retrato. É isso aí, Ralph. Obrigado. Obrigado. Tudo bem ficar pendurado na parede, mas é na rua que gosto de ficar. Mas, Ralph, é uma honra. Não, não, não. Eu sei disso. Sei que é uma honra, certo? Mas posso dar de 10 a 0 nesses novatos. Quer ver alguma coisa? Vem cá. Eu quero te mostrar alguma coisa. Você nem vai acreditar, Benny. O que? Vem cá. Você não vai acreditar. Ei. O que? Entrega. Entrega? Você tem uma arma? Não preciso de arma para você. Não. O negócio é o seguinte. Faz o movimento só e eu esmaco a sua garganta. Tá bem? E agora, qual é a lição dessa noite? Você não deve atacar alguém saindo de um bar cheio de tiras. Entendeu bem? E se o meu robô tiver um arranhão, só um arranhão, eu te paro em dois. Ei. Vocês aí, tem algemas? Sim, sim. Eu tenho uma aqui. Faz um favor. Pudê algemar para mim? Eu estou exausto. Pode deixar. Vamos lá, cara. Firme aí. Anote o nome dele e fichem. Tentativa de assalto. Então, aqui está o dossiê da Microtec Híbridos. Ótimo. E tem uma surpresinha a sua espera em seu escritório. Ah, é? Sim. Flores do Sr. Barnes em pessoa. O cartão diz, ótimo trabalho no portfólio Foster. Isso é ótimo. Sim. É melhor do que eu esperava. Eu sei. As flores são de Barnes? Sim. Legal. Sabe o que significa? Champanhe seria muito caro? A vice-presidência. Esta é minha lista para hoje? É a lista de Natal do Brian. Denise, eu tenho o melhor garoto do mundo. Sabe? A maioria das crianças pede milhões de coisas. Ele quer só um brinquedo. Ah, é? Qual é? Uma coisa chamada Rockwell. Você está brincando, não é? Por quê? Você não viu? Por quê? Ai, não. Nem acredito que você não ouve falar disso. Rockwell, é qualquer luxo do Natal deste ano. Se estivesse vendo fábricas de bicicleta, saberia tudo sobre isso. Bem, de acordo com o jornal, só vai conseguir uma dessas se for para a China. Tá bom, tá bom. Nada de pânico. Largue tudo o que estiver fazendo, entre na internet e veja se consegue achar uma dessas. Claro. O que mais? Ah, sua mãe te enviou um e-mail. Ela não virá para o Natal. O quê? Sim. É uma estadia grátis num resort no Caribe ou coisa assim. Mas o que você está dizendo? Ela tem que vir. E o Brian? Ela já veio para a ação de graças. Ah, e ela tem que conhecer os pais do Richard na ceia de Natal. Na minha ceia de Natal. Ela tem que fazer o peru. Eu nunca fiz um peru antes. Ah, garota, a peru é tão fácil de fazer. É, na verdade, não nas primeiras vezes. Ficaram secos, horríveis. Você comia apenas... Não está ajudando. Desculpa. Vou parecer uma incompetente para os pais do Richard. E eles já não morrem de amores por mim. O que eu vou fazer? Que tal um monte de molho? Eu vou te conseguir a Hot Wheel. Vai dar tudo certo. Ah, e receita de peru assado. Sim, vou providenciar. Você é demais. Para um Natal inesquecível... Vem à joalheria Winsley. Onde os diamantes ainda são os melhores amigos das garotas. Ho, ho, ho. O que achou? Começa a veicular amanhã. Eu vou ser honesta. Eu não devia fazer seus próprios comerciais. Eu sei que é horrível, mas as vendas aumentaram em 32%. Todo mundo quer ver o tonto do anúncio. Tá bom. Olha, eu queria te pedir um favor. Você conhece todo mundo, né? Me diz. Onde eu posso encontrar... uma dessas? Jan, vou falar com alguns conhecidos, mas... Por que esperou tanto? Não sabia que essa era a sensação deste Natal. Você analisa empresas. Eu achei que... Eu sei que eu sou analista de empresas. Mas se mais alguém me disser isso... Quer saber? Esse feriado está realmente me deixando doida. Não fiz nem a metade das minhas compras. Fiz bolinhos outro dia que mais pareciam de gesso. Não terminei minha decoração. E... Cadê minha mãe? Agora ela nem vem mais para o Natal. Jennifer, meus pais estão ansiosos para conhecê-la. Eu sei. Bom, vão ter que se contentar em conhecer o tio Ralph. O que esse Han quer dizer? Eu só ouvi daquela vez, mas sabe... Ele é um pouco difícil de entender. Ele é o cara mais legal do mundo. Jennifer, ele estava limpando armas ali na sala de estar... quando você me levou lá. Ele é um amor. Quem quer alguma coisa? Ah, isto é ótimo. Você é ótimo. Muito bem. Consegui o caminhão, consegui a bola de futebol, consegui esse robô aí... consegui estupar o braia, estupar o braia, estupar o braia e estupar o braia. E nada para a Jen. Detesto comprar coisas femininas. Tá bom, só confirme que todos estejam no escritório às 10. Tá, pode me falar quando eu chegar aí. Eu preciso ir. Bom dia, Jennifer. Bom dia, Rita. Eu... eu notei que ainda não instalou suas luzes. Você não vai querer ter a única casa escura na noite de Natal, vai? Não, claro que não. Nós vamos decorar a rua toda este ano. Serão apenas luzes brancas em toda a parte. Maravilhoso. Eu chamei um cara para instalá-las, mas ele não retornou minha ligação. Quem instalou as suas? O meu marido, é claro. É claro. Larga do meu pé, seu carrapato. O pote da caixa de brinquedo. 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 Rock Street, o brinquedo mais quente dessa temporada. Não está à venda. Essa bicicleta fica na vitrine. Por quê? Como isca. As pessoas veem a bicicleta na vitrine e então entram. E eu lhes vendo outras coisas. Se não, anoto encomenda para... Caneiro. Escuta. Eu compro essa hoje, mas você fica com ela até o Natal. Que tal? Não sei. Olha, pensa bem, tá? Depois do dia 25, ninguém mais vai querer comprar essa bicicleta. Venda para mim hoje. Fique com ela na vitrine para atrair fregueses. E no dia 24, eu pego a bike e você tem um belo lucro. É o melhor de dois mundos. Fechamos ao meio-dia. Estarei aqui às 11h59. Obrigada. É por isso que grandes mentes pensam igual. Eu estava justamente ligando para o seu número. Você ligou para a mamãe? Sabia que eu estou atrapalhada pensando no peru? Mas quem é que vai para a praia no Natal? Quer dizer, ela é minha irmã. Eu a amo, mas não dá para confiar. É, eu sei. Eu esperava que ela viesse com você. Porque é uma viagem muito longa para você fazer sozinho. É por isso que eu vou de avião. Avião? Você detesta voar. Quando foi a última vez que entrou num avião? Acho que Nixon era o presidente. Mas escuta, eu preciso que vá me buscar no aeroporto. Então, por favor, me ponha na sua lista. Ok, você está na lista. E eu também, sabe? Enviei os pacotes adiantados para eu poder viajar bem leve. Espero que não esteja com excesso de bagagem. Não pesa quase nada. Você é incorrigível. Atenção, segundo os passageiros de partida. E aí, você está cego? Senhorita, senhorita, por favor. Eu não estou encontrando Chicago ali. Podem me ajudar, por favor? Não, não posso. E para que te pagam? O que é isso? Com licença, senhor. Olha, eu não tenho nenhum trocado. Eu não vou comprar nenhum desses panfletos e não quero me juntar ao seu culto. Então, apenas se afaste. Eu só queria ver se precisava de ajuda. Desculpe. Ei, você voa muito? Vou o tempo todo. Está bem. Olha, eu não estou encontrando Chicago ali. Tudo bem. Deixa eu ver a sua passagem. Um, dois, sete, quatro para Chicago. Eu estou no mesmo voo. Então, em que filho é o vento? É, bom, infelizmente, é naquela mais comprida ali. Eu também ainda não fiz o check-in. Acho que eu dormi demais. Morgan Derby. Ralph Kendall. É um prazer conheço. O prazer é meu. E o que fazemos? Quer saber? Eu tive uma ideia de como podemos nos livrar da fila. Mas a coisa é meio desonesta. Continue falando. Tá bom, vem, me acompanha. Vem. Vamos lá. Tudo bem. Obrigada. Com licença, senhora. Nós temos um probleminha aqui. É, você e mais um milhão de pessoas hoje. Bom, o seu carregador de bagagens atropelou meu tio. E? E? Isto é o que chamamos de negligência. Ah, não posso fazer nada. Ah, escuta. Podemos ir do jeito fácil ou do jeito difícil. Está tudo gravado em fita, que é claro, entra no processo. E também tem os nomes e números de doze testemunhas. Agora, quando virem esta fita... Ok. Qual é o jeito fácil? Você pega estas passagens, vai lá atrás e faz o check-in para nós. E a primeira clássica iria bem. Sei, está bem. Pode passar. Pois é, sim. Ralph. Ralph, é aqui. Eu fico na janela. Uau, não sei por que todo mundo reclama de voar. Isto é ótimo. É, não vai se acostumando muito. Na volta para casa, você vai lá atrás com a raleira. Então, Ralph. O que gostaria para o desjejum? Temos filé com ovos, omelete espanhol. Não, nada, obrigado. Estou bem, tudo bem. O Ralph, é a primeira classe. Tudo é grátis. Está brincando? Não, estou falando sério. Bom dia, cavalheiros. Querem algum drink? O que você tem? Café, chá, cerveja, champanhe. Grátis. Grátis. Está bem, eu vou começar com uma cerveja, depois vamos a um champanhe e finalmente filé com ovos. Tudo bem. Eu quero mesmo, obrigado. Posso pegar seu casaco? Obrigado. Você devolve, não é? Oh, claro que sim. Assados. As festas não são completas sem peru e tudo mais. Nada diz mais boas festas do que o cheirinho do peru saindo do forno. Será que dá para me dizer só como é que eu asso esse peru? Antes de iniciar, você deve pré-aquecer o forno. Comece com 150 graus. Depois 200. Então 230. Decide logo isso. Toda a família adora um belo e suculento peru. Mas olha, você deve começar com a família. Não use folha de alumínio. Isso vai ser um desastre. Deixa eu ver. Daqui eu fui para a Irlanda trabalhar numa fazenda. Espanha, Grécia, Paris. O que foi fazer no Paris? Deixa eu ver. Ensinei inglês. Servi mesas. Fui barman. Limpador de peixes. Escrevi metade de um livro e administrei uma reencenação de Fernando Godot. Mas que currículo comprido o seu, né? Tem umas 60 páginas no total. Mas isso tudo mudou há umas duas semanas. O que houve? Completei 30. Ah, nem me fale sobre ter 30. Ah, eu sei, eu sei. Mas eu estive só viajando e vagando por aí desde a faculdade. Achei que era tempo de fixar raízes. E é por isso que eu estou indo para Denver. O que tem lá? Uma antiga namorada. Vou falar com ela sobre abrir um restaurante. Não consigo te ver parado na porta dizendo com licença. Não quer ver o nosso cadáver? Aceita nosso menu? Eu vou ficar na cozinha da casa. Pode colocar chefe nesse currículo. Você é chefe? Sou, sim. Como você faria o peru? Veja bem. Você não sabe o que é um peru enquanto eu não te assar um. Não brinca. Tá, outra pergunta. Que tal o molho de amora? Pra você? Direto da lata. Ah, você é dos meus. Odeio aquelas coisinhas ásperas. Gosto bem macio. Sabe? Eu estou até sentindo, amigão. Vamos, Brian. Vamos indo. Vamos indo. É isso aí. Mãe, é muito grande. Não, não é muito grande. É só o gancho que é pequeno demais. Vamos pegar o maior, tá bom? Vou pôr isso na lista. Uau. Ela é linda. É, ela é mais uma filha do que uma sobrinha. O pai morreu quando ela era bem pequena. E a mãe dela? Minha irmã, advogada, muito bem sucedida e totalmente maluca. Viaja demais. Então, Jenny acostumou-se a ficar conosco o tempo todo. Nós nunca tivemos filhos. É mãe solteira? É, mas ela... Obrigado. Bem, ela conheceu um namorado lá do leste. Eu o vi uma vez. Ele é muito legal. Mas cá entre nós, ele é muito chato. Já conheci maçanetas de portas bem mais interessantes. Mas é muito bem sucedido e usa... Sapatos de 800 dólares. Tá brincando? Não, eu fui tira por 38 anos. E se tem uma coisa que aprendi nessa vida... É que não se confie em pessoas que usam sapatos de 800 dólares. Não vou me esquecer disso. Aí, Ralph, tudo bem. É só o trem de pouso baixando. Senhoras e senhores, estamos no... Aproximando do aeroporto... É, parece que sim. O tempo em Chicago hoje está instável. Por favor... Sim. Podem me ver outra dessas toalhinhas quentes? Sim, é claro. Obrigado. Adoro essas coisas. Elas me acalmam. O voo 091 para Denver, Colorado, está cancelado. Voltaremos a informar. Denver, cancelado. Com licença. Quando sai o próximo voo para Denver? É difícil dizer, senhor. Denver está sob forte nevasca. Sinto muito. Obrigado. Obrigada. Cuidado, cuidado. Cuidado, cuidado. Você está bem? Estou. Obrigada. Ah, ele só foi ao banheiro, Jen. Você deve ser o Brian. Como vai? Bem. Ah, desculpe, mas a gente se conhece? Ah, sabe... Oi, bonitona. Tio Ralph! Ah, ainda toma aquelas pílulas de beleza. E você, como vai? Então, malvado ou bonzinho? Bonzinho. Tudo bem? Claro. Aqui tem dez pratas. Não gaste tudo num bar só, hein? Tio Ralph. Como estamos? Ah, sem sorte. Ah, que pena. Não, tudo bem. Já passei noites em sagões de aeroportos antes. Até gosto disso. A gente conhece gente boa da segurança. Foi muito bom te conhecer, Ralph. Muito obrigado por tudo. Não há de que. Feliz Natal, pessoal. Feliz Natal. E este é? Ele é um grande amigo meu. Ah, é? É. Um grande amigo seu. Eu precisava de um favor. Olha, eu gostaria que ele passasse esta noite em casa. Como é que é? Não, é que o voo dele foi cancelado e ninguém sabe... Não aguento, tio, mas não vai dar. Vamos. É só por uma noite. Jenny, estamos no Natal. Eu não vou convidar um estranho pra minha casa. E se ele for um psicótico, alguma coisa assim? Eu fui tira por trinta anos. Não acha que eu saberia? Eu o farejei. Ele é legal. Você cheirou ele? É. Dei uma fungada nele. Ele é um cara legal. Não dá. Que tal um hotel? Querida, não acredito que ele tenha um centavo pra isso. Ah, que ótimo. É um saltimbanco. Não, ele é um chefe, só que está um pouco no contrapé. Só isso. Ele é chefe? E sabe a especialidade dele? Não. Peru? Ela está querendo fazer um peru. Será seu primeiro. Ei, espertinho você, hein? Estou dizendo, não fosse por ele. Eu ainda estaria em Nova York tentando descobrir em qual filho entrar. Ele me fez vir na primeira classe. Ah, que situação. Eu não gostaria que ele dormisse num chão frio. Ah, meu Deus. Uma noite. Salma. Obrigado, obrigado. Ei! Venha! Só uma. Vamos nessa. Vamos. Tudo bem. Confie em mim. Isso será fantástico. Muito bem. Agora vamos lá. Por aqui. Morgan Jennifer, Jennifer Morgan. Oi. Prazer te conhecer. Prazer te conhecer. Então, esteve viajando pela Europa por alguns anos? É isso aí. O que foi? O aeroporto sumiu com a sua bagagem? Ah, não. É só isso. Só isso? Viveu fora só com isso por alguns anos? É. Eu passei muito tempo em lavanderias. Jennifer! Oi, Rita. Ei, não quero conhecer o Skip? Claro. Quem é o Skip? Você vai ver. Oi. Passa um homem aí se oferecendo para instalar as luzes. Eu disse a ele que você estaria interessada. A noite de Natal será só daqui a três noites. E você não quer ser a única casa escura na noite de Natal. Ah, pede. Oh, pra mim? Aham. Obrigada. É... Quem é o seu amigo? Oh... Eu não sei. Meu tio o encontrou no aeroporto. Obrigada pelas flores. É uma tartaruga de orelha vermelha. Seu quarto é bem arrumadinho, hein, Brian? A organização poupa tempo. Não posso discordar disso. Eu acho. O nome dela é Skip. Ela parece bem familiar. Já trabalhei com tartarugas. Não diga. Pode crer. Numa ilhota na costa da Austrália. Criava-se principalmente estrelas do mar, mas tartarugas eram um negócio secundário. E pode se conhecer pelas marcas. Eu não tenho certeza, mas eu acho que o nome deste cara é Harry. Harry? Oh... Viu só isso? Aguenta um instante aí. Olha só. É o Harry. Uau! Quais eram as chances? Viajei milhares de quilômetros e encontrei um conhecido. Que não é legal? É? Sabe de qual pedra é feito? Qual? Lava derretida. Uau! É. Eu estava no Alasca quando o vulcão entrou em erupção. Acampei fora na encosta de uma montanha por uma semana até a fumaça sumir. Ah, Harry. Olha só isso. Uau! Olá. Qual é? Eu sou o cara das lâmpadas. Oh! Ótimo. Quanto é? Bem... Terei que ver qual é a metragem. Ah... Sem pratas. A senhora não vai querer ser a única casa escura na noite de Natal. Liga isso de novo e baixe para 75. De acordo? É... Tá. Ótimo. Vou abrir a garagem. Olha, eu sinto muito te deixar no chão, mas... Eu sou mais velho. Ah, tá. Sem problema. Tudo bem. Ralph, dê uma olhada aqui. O que foi? Olha só isso. Ah, tá. Não sei, mas senti algo errado nesse carro. Ah, você chega longe, hein? Vamos investigar? Ah, claro. Estamos trabalhando? Ei... Amigos, não é o que estou pensando, hein? Você está pensando o que eu estou pensando? Que é o que estamos pensando? Com certeza penso que é isto o que pensamos. É o que pensamos. Tudo bem. Você fica aqui, eu chamo os peitos. Ai, minha cabeça. Ah! Ai, é grande mesmo. O que você está vendo aqui? O que está acontecendo? O cara que você contratou limpou a vizinhança toda. É, era o ladrão de garagens, querida. Morgan o farejou. Você devia ser tira. Eu não acredito. Ele estava me roubando. O truque mais velho do manual. É, da próxima vez pode pedir referências, por favor. Ratos. Vocês não podiam ter esperado até que ele pendurasse as lâmpadas para prendê-lo? Como um serviço comunitário. Ah, isso não é grande coisa. Ai, vou ter a única casas escuras à noite de Natal. Você não entende? Minha vizinha é como uma patrulha nazista contra luzes de Natal. Jen, eu vou pendurar as luzes para você. E esta guirlanda é muito grande. Não é tão grande assim. O gancho aqui é pequeno. Pesa uns 15 quilos. Vai precisar de um prego grande. Pode, por favor, me dar a guirlanda? Obrigada. Tá bom. E feche a porta. Claro. Alô? Oi, sou eu. Só para ver se você estava em casa. Ah, estou. Por quê? Eu só queria dar uma passadinha por aí. Ah, agora? Daqui a pouco. Eu vou passar aí perto. Ah, tá. Mas estou meio ocupada agora. Eu não demoro. Até já. Oh, nossa. Muito bem, pronto. Sua sobrinha parece uma mulher brilhante. Está brincando. Universidade de ponta. MBA direto. É isso. E como ela deixou aquele cara entrar na garagem? Porque, nos negócios, ela é como o Einstein. Mas quando se trata da vida, é mais tonta do que uma toupeira. Devia ter conhecido o primeiro marido. É? Como ele era? Cá entre nós, nem deu para saber. Um mês depois do Brian nascer, ele já tinha dado um no pé. De primeira classe, hein? É, dá para acreditar. E agora o cara com quem ela está saindo? Richard, o joalheiro? É, eu sei. Eu sei. O dos sapatos caros, né? É, o príncipe de sapatos lustrosos. Mas dê-me conta, ela sempre foi uma garotinha estranha a vida toda. Sempre fazendo listas, o tempo todo. Ah, e que tipo de listas? Bem, roupinhas das Barbies, o que vou fazer no ano que vem, o que vou fazer daqui a 57 anos. Veja. Veja. Veja o corpo em frente. Veja o peso em frente. Veja o peso em frente. Veja. Veja! Por que estou fazendo? Estou topando as lâmpadas. Oh, está certo. Bom, eu sinto muito. É que eu pensei que... Tudo bem. Deixa para lá. Você está bem? Estou, estou bem. Que susto. Ela estava nua? Não, não. Eu te disse, essa garota é estranha. Tio Ralph? O Richard está vindo aí. Então, isto. Pode parecer meio estranho. Por quê? Eu estou junto. É, eu sei, mas... Eu só não queria ter que... Está me dizendo que ele é ciumento. Não, não é porque ele seja ciumento. É que eu não queria ter que entrar em detalhes sobre... Olha, poderia me fazer um favor e mantê-lo... Afastado? Eu poderia. Poderia? Manterei. Ah, que generoso. Espera aí. Ó. E aí? Tchau, tchau. Ah, isso sim, que é um par de sapatos. Ah, obrigado. E como foi o voo? Ah, foi ótimo. Primeira classe, sabe? Eles dão até umas toalhinhas quentes, de graça. Então veio de primeira... Desculpe, eu tenho que atender. Fique à vontade. Sim. Olha, eu te disse que tínhamos de mudar isso o mais rápido possível. Se ele não pode lidar com isso, então o delira. Ele vai ficar um telefone a vida toda. Para. Só estou falando. Tio Ralph, seja gentil. Ok. Tá. Desculpe, eu estou abrindo uma nova loja e preciso fazer algumas coisas acelerarem antes do final do ano. Coisas de impostos. Certamente. E a aposentadoria? Sente falta da ativa? Sabe, realmente não. Mas sinto falta mesmo dos subornos. Desculpe, você disse subornos? É, nada grande, nada grande mesmo. Sabe como é? Multas por excesso de velocidade. Coisas assim. É mesmo? E você não tinha medo de ser pego? Ele está brincando, Richard. Não está, tio Ralph. É, eu sou um grande brincalhão. Mas permita-me dizer do fundo do meu coração. Estou assombrado com seus sapatos. Obrigado mais uma vez, Ralph. Pode crer. Ah, Jim. Eu queria que você desse isso. O presente do Brian. Uau, um envelope. Nossa, é um vale-presente de 500 dólares. Mundo dos Brinquedos. É a favorita dele, não é? Se ele quiser ir a outro lugar, então... Não, não, não. É muita generosidade e muita consideração. Mas, sabe, você devia apenas ter comprado algum brinquedo. Eu não sabia qual, então pensei num cartão vale-presente. Tudo bem, eu só vim pegar um café. Deixa comigo, eu vou mostrar ao senhor iluminador onde tem café. Olha, o que eu estava dizendo é que crianças gostam de coisas com que elas possam brincar na manhã de Natal, entende? Sim, claro. Eu vou chamar minha assistente e ver se ela pode comprar alguma coisa. Não, não, não. Tá... Ô, Jim. Seu leite está acabando. Tudo bem, está perfeito. Ok? Ele vai adorar. Eu sinto muito, eu tenho de atender. Sim. Olha, eu não vou te dizer outra vez. Não me importa o que ele diz. Eu não estou brincando. Eu quero que você o demita e não quero mais saber mil histórias. Não me importa, ele tem que ir a pé. Tá, ótimo. Ele sai daqui amanhã bem cedo. Tá bom. Sim. Tudo bem aí? Tudo certo? Então, larga-me. Ah, isso que ela quer que a gente monte. Ah, não. Uma árvore falsa. Uma árvore falsa prateada. Bem, ela também tem uns detalhes dourados. Nunca tiveram uma de verdade? Mamãe disse que elas soltam agulhas. Elas devem soltar agulhas. Escuta, Brian. Quando eu era garoto, eu andava com meu avô na floresta por horas e horas, até que encontrássemos a árvore perfeita. A neve fresquinha, o cheirinho do pinho. Era incrível. Bem, se quero mais sim, vende no fim da rua. Ah, então vamos lá, no fim da rua. Ok, vamos ver. Qual de vocês vai ficar bem, bem suculento? Que bom te encontrar aqui. Olá, Rita. Virou congelado? São horríveis, não são? Pode imaginar quem o serviria para a família. Você tem toda razão. Os frescos acho que estão no corredor seis. Tá certo. Ela é mesmo um carrapato. Árvores de Natal à venda aqui. Não é exatamente uma floresta virgem, né? Bom, com certeza é melhor que aquelas outras árvores que ela tem. Aquilo parecia que a gente estava em Las Vegas. Nunca cortou uma árvore quando era criança? Ei, este personagem é do Brooklyn. Gente, vejam, achei! Ah, vamos lá ver. Ah, esta. Não, é grande. É, você enxerga longe, hein? Tá legal, esta eu pago. Hã? Eu pago. Não, 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 é minha família. Alf, é minha ideia. Só porque durmo nos aeroportos de vez em quando, não quer dizer que eu não tenho nada. Está bem, mas só desta vez. Fechado. Ei, Morgan, obrigado. É isso aí, amigão. Legal, é esta aqui. Está bem, onde é o caixa? Vamos lá pagar. Oi. Olá. Ah, veja só. Morgan fez o almoço. Ele é tão caprichoso. O meu é de filé de atum e vegetais. Acho que ele fez um para você. Está ali. Obrigada. Mas eu não estou com muita fome agora. Que cheiro é esse? Acho que é da árvore de Natal. Ah, é de verdade. Com espinhos e seis. Minha árvore. Mãe, você viu a árvore? Não é grande? Eu que escolhi. E o Morgan comprou para mim. Eu acho que a árvore é muito bonita. Mas eu já tinha uma árvore. É, era aquela prateada com tristes bolinhas douradas. E parecia ter um desastre de trem. Querem saber? Ela vai se acostumar a isso. Confie em mim. Isso está ótimo. Morgan? Passaporte. Passaporte. Te vejo em Denver? Oi. Oi. Desculpe, eu bati, mas é que... Você estava... Bom, eu só achei que devia trazer umas toalhas. Ah, eu tenho algumas. É, eu estou vendo isso. Imagine como seria embaraçoso se eu não tivesse. É, eu posso imaginar. Pode, é. Não, não que eu esteja imaginando, eu só sou dizendo que... Eu vou levar as toalhas comigo. Tá bom. Poderia me fazer um favor? Então o pai do Brian não liga pra ele no Natal? Ah, altamente duvidoso. Uau, parece ser mesmo um tonto. Você nunca errou num relacionamento, suponho. Bom, constantemente. Mas nunca casei. Ah, parabéns pra você. Então, por que não me fala sobre a amiga com quem você pretende abrir um negócio em Denver? É só uma amiga. Ela tem um nome? Bruma Matinal. O quê? Bruma Matinal? Você tá brincando? Não é culpa dela. Os pais dela eram um pouco... Loucos? Aí, eu falei alguma coisa do Richard. E o que tem pra falar do Richard? Ele é brilhante, ele tem charme, ele é muito atraente. Ah, eu diga, sei com ele. E ele é muito bem sucedido e muito organizado. Uau, isso desperta uma paixão. Pare. Espera aí. Abrindo o guarda-roupas dele, todas as camisas estão organizadas por cor. Ah, eu sabia. Eu sabia. Tinha que ser. Vamos só comprar o peru, tá certo? E a nova frente fria, que chegou sobre as rochosas há dois dias, está causando dores de cabeça para os viajantes nesse feriado. Graças a Deus. A gente vê em Denver, ou direto de Denver. O tempo ainda está mal para o oeste, com neve pesada e gelo. O aeroporto de Denver não deverá abrir pelo menos até amanhã à tarde. Os viajantes terão de aguardar por uma longa noite de inverno. Ah, que frio. Bem-vindo só nisso. É com você. Obrigado, John. Procurem se aquecer. Olá, Feliz Natal. Nossa, esse lugar é demais. Eu te disse. Como foi que você descobriu? Eu vivo aqui e nem sabia que isso existia. Gosto de ler sobre comida. Ah, é mesmo. Restaurante com a poeira matinal, umidade matinal. Eu sinto muito, mas ela tem um nome muito engraçado. Então, por que não me fala sobre o seu ponto? É bem frequentado? Tem estacionamento? Ainda não tenho um. Não tem? Que tipo de coisinha? Não sei. É mesmo? Está bem capitalizado? Ah, espera aí. Está um pouco baixo aqui. Então... Evitando. Então, a coisa do restaurante é... Queria que mais mulheres usassem chapéu. Sabe, tem mulheres que podem usar chapéus e outras não podem. Mas você, com certeza, pode usar. Obrigada. Podemos, por favor, voltar a falar sobre os seus negócios? Só se for obrigado. Eu tenho que ser honesto com você. A whole thing is sounding a bit... Aí, quer saber? Minha vida inteira é meio vaga. Você não quer falar nem um pouco sobre isso. Não. Não, você não quer mesmo. Tem uma padaria bem grande aqui na rua. Temos o peru. É, temos. Nem vai ler? Sei de quem são. Tá bom. Jim, vem cá. Eu estou indo, tio Ralph. O tempo ainda está mal. O que foi, tio Ralph? Olha isso. Denver ainda está debaixo da neve. O que acontece se o avião dele não decolar amanhã? Eu falei uma noite. Você vai enxotá-lo de casa na noite de Natal? Não comece agora. Vai? Por favor. Estou de olho em você, hein? Que mejeira. Oi. Posso te mostrar uma coisa? Ah... O que foi? É vermelha. Ah, é. É sim. É sim. Eu te trouxe uma branca. Ah, é muita consideração sua. Mas não, obrigado. É uma velha tradição portuguesa baseada na lenda da vela vermelha, que tenho certeza que a senhora conhece. Traz boa sorte. E temos uma extra aqui, se estiver interessada. Ah, é. Feliz Natal. Não existe essa tal lenda da vela vermelha, existe? Ah, com certeza existe em algum lugar. Mas você pôs a lâmpada com um propósito, certo? É. É. Você sabia que isso iria deixá-la completamente pirada? É, eu tinha uma vaga ideia. Obrigada. Foi um prazer. Foi um prazer. Uau, é muito Natal para esta sala. Nossa. Oi. Oi. Fiquei pensando quanto tempo aguentaria o ronco. Já ouvi coisa pior. Puxa. Quantos amigos. Conhece toda essa gente? Mas é claro. Quem é Edmund Cole? Ele é... Edmund... É... Sabe... É coisa de negócios, está aqui. Nem reconheceria se ele entrasse nessa sala agora. Deixe eu ver isso aqui. O que você está fazendo? Simplificando. Bernard Coletti. Poderia, por favor, ir dormir no sofá? Quem é Bernard Coletti? Ele está na lista, ok? Ele me manda cartões de Natal. E você joga no lixo. O que acha que ele está fazendo com o senhor? Pensa um pouquinho, está se matando. E para quê? Quer saber? Eu vou me deitar. Tá, eu sei que não é da minha conta. Acertou. Mas seu enfoque no Natal está errado. Lembra quando era menina? E você esperava o ano inteiro. Não eram só os presentes. O fato era que... Sei lá, todos pareciam um pouco mais... Gentis. As pequenas e tolas tradições significavam tanto. Agora todo mundo levou isso a proporções absurdas. Ficam todos estressados e zangados. Todo ano ouço alguém dizendo... Mal posso esperar que o Natal passe. Para mim... O dia mais triste do ano é 26 de dezembro. Já terminou? Já. Sabe, deve ser... Maravilhoso. Não ter responsabilidades... E ficar pulando de país a país, de trabalho a trabalho. Para ser franca, sabe? A parte de mim inveja isso. Mas eu tenho um garotinho lá em cima... E uma casa... E trabalho. E... Tá bom, talvez eu exagere um pouco com as coisas... Mas quer saber? São meus negócios. E com certeza não gosto nada de receber sermões em minha casa... A 1h30 da madrugada sobre coisas que eu faço errado. É, você tá... Absolutamente certa. Isto foi gratuito e foi rude. É, se não fosse por você... Eu estaria dormindo no saguão de um aeroporto. Desculpa. Desculpa mesmo. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que foi? Você tá bem? Sentei no quebra-nozes. O que foi? Bem feito. Devia tomar mais cuidado. Eu... Eu... É isso que acontece quando compra congelado. Ela não sabe nem assar um peru. Puxa, que coisa, mãe. O meu pai e minha mãe ficaram tão desapontados. Oh, oh, oh. Você bagunçou o matão, Jennifer. Vou levar de volta todos os presentes. Aaaaaaah! 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 Que cheirinho bom. O Morgan fez panquecas. Espere só até provar uma dessas. Agora, o segredo é deixar a massa só um pouco granulosa. Se deixar lisa demais, perde a textura. O Canto Homo Hum... Estamos quase sem ovos. Hum... Hum... Hum! Hum... Muito bom. Hum. Faço isso para você, se quiser. Qual é a graça? A frente fria que se moveu para as rochosas há dois dias está causando... Ei, Jean, queria ver o tempo? Eu quero. Como está o tempo em Denver? O aeroporto de Denver não deverá abrir pelo menos até amanhã à tarde. Os viajantes terão de aguardar por uma longa noite de inverno. Que frio, pense só nisso. Espera aí. Ela fez a mesma brincadeira boba de ontem. Para os viajantes nesse feriado. E... Usava o mesmo vestido. Hum... O que você está aprontando? Eu? É, você. Eu aposto que ele faz um peru excelente. Eu posso fazer no próprio peru. Escute, Tio Ralph. Ele não é um mau sujeito, ok? Mas acontece que este talvez seja o Natal mais importante da minha vida. E não posso ter um completo estranho dormindo aqui na minha casa. Além de... Erro no disco. Boas notícias ao pessoal de Denver, que está saindo de debaixo de 60 centímetros de neve. O aeroporto internacional de Denver foi reaberto para o feriado. Os viajantes estiveram retidos aqui por dois dias, devido ao pior nevasca em dez anos. Me dá uma carona até o aeroporto? Ele tem mesmo que ir, mãe? Tem, querido. Tem gente esperando por ele em Denver. E ele vai querer estar com eles no Natal. Aí, Brian. Foi muito legal te conhecer. Para mim também. Desculpa não tirar um presente. Bem, a árvore foi muito legal. Verdade. Só... Não deixe a sua mãe exagerar na decoração, tá? Tá. É bom ver um pouco de verde. Ei. Tudo bem, garotão. Cuidado. Faça uma boa viagem. Uma ótima viagem. Muito obrigado por tudo. O que foi? Nada. Eu não estou dizendo nada. Vem, Brian. Tá, escuta. Você tem que pré-aquecer o forno a 230 graus. Tá, 230. E... Depois, embrulha a ave em folha fina. Aham, entendi. Tudo bem? Meu passaporte. Eu não estou achando. Não vai dar tempo de voltarmos em casa. Esse é o último voo de hoje para Denver. Sinto muito, mas sem identificação reconhecida pelo governo, não pode embarcar. Você não tem carteira de motorista? Sim, quando eu tinha 18. Endereço residencial? É, na verdade, isso que está em suspenso no momento. Ele faz panquecas. Isso ajuda? Eu acho que não. Olha, deve estar lá em casa. Vamos até lá. Me ajuda, por favor, tá? É noite de Natal. Eu tenho que despachar esse cara da minha casa. Por quê? Ah, eu não acredito. Olha, eu sinto muito sobre o passaporte. Eu não sei o que aconteceu, deve ter caído do casaco. Eu tenho um monte de coisas para fazer hoje, sabe? Ainda não embrulhei os presentes e... A bike do Brian. Eu tinha que estar lá ao meio-dia. Fechado. Ai, não, 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 não. Tá tudo bem, relaxa. Relaxa? Você tá brincando? Esse foi... Foi o único presente que ele me pediu. Ele nem acredita mais em Papai Noel. Se não tiver uma Rockstar Wheel sobre a árvore, eu nem acredito que isso pôde acontecer. Tudo bem, a gente vai pegar a bike. Ah, como é que você vai pegar a bike? A loja tá fechada, total e completamente fechada, ok? O Natal é amanhã e não tem, não tem... Jen, Jen, eu prometo que vou pegar a bike. Ok. Ok? Você não vai arrombar, vai? É, uma opção. Mas antes achei que podíamos só tentar isto. Em caso de emergência, ligar. Tá bom, com certeza essa é a emergência. Qual o número? Chet, oi, aqui é a Jennifer. Eu tô aqui na loja, eu vim pegar a bike. Ah, é? Sinto muito, moça. Como sente muito? Eu já paguei por ela. Que pena. Mas é Natal. Sabe de uma coisa? Eu odeio o Natal. Pra mim não existiria. Ele desligou. Essa é a única coisa que ele queria. Tá, olha, é... Se esconde do outro lado da rua. O quê? Por quê? Porque a loja tem alarme. Barato, mas tem. Eu já instalei um desses. Foi antes ou depois da fazenda de tartarugas? Vai se esconder do outro lado da rua. Eu não vou passar a noite de Natal presa. Você quer a bike ou não? Vai, vai, vai. O que você vai fazer? Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Corre. Aí, aí, vai pra lá, vai pra lá. Não dá. Não tem mais espaço. Só se você quiser subir por cima de mim. Não. O que vamos fazer agora? É só esperar, tá? Não deve demorar. Ah, isso não fazia parte dos meus planos de hoje. Ah, é. Acabou com toda a sua lista, né? Desculpa. Desculpa. Tá, e agora? Agora a gente espera. Lá está você aí, poucos anos. Eu? Eu não tenho tatuagem. Você tem ideia do percentual de restaurantes que fecham no primeiro ano e meio? Temos mesmo que discutir meu futuro ao lado de latins de lixo? O simbolismo é forte. Só tô dizendo que você não tem a menor ideia daquilo em que está se metendo. Ah, sei lá qual nome tem alguma experiência? Tá, não esse tipo de experiência. Ah, desculpe. Com certeza não conheço os mercados de Denver, mas só tô dizendo, comece com os custos. Tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo? Ah, grande plano de negócios o seu. Tudo vai dar certo. Não, 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 só dei uma pastadeira, moçada. Olha, eu não quero desotirar seus sonhos, eu sinto muito. Sabe, eu espero que tudo dê certo pra você. Boa sorte, então, hein? Realmente. Tchau. Tchau. Só que eu analiso empresas e só o que eu tô dizendo é que eu sou boa nisso. E esse seu restaurante eu dificilmente recomendaria aos investidores. Vem, vamos lá. O quê? Vem, 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 vem. Oh, devagar. Ai, os carros, o gelo, meu salto. Oi. Então, já que está aqui, por que não nos entrega a bike? Eu devia saber que era você. Esqueça. Ei. Abre a loja e nos dá a bike. Então pode ir. Ai, vamos esquecer isso, Morgan. Tudo bem. Você e eu na viela. Eu ganho, você nos dá a bike. Você ganha, fica com a bike e com a grana. Está combinado. Bom. O dinheiro nem é seu. Ai, eu não acredito. Muito bem, vamos lá. Vem. Está pronto para isso? Pronto? Escuta, isso é mesmo necessário. Deixa comigo. O que você é? Um desses faixas pretos ou algo assim? Você já vai descobrir. Se importa, é tradição. Não, eu não me importo. Também sei fazer isso. Eu tive que fazer isso. Ele é maior que eu. Vai, 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 vai. Vem. Nossa, isso foi incrível. Ok, vamos esconder na garagem? Isso, perfeito. Ótimo. Olha, eu só queria te agradecer. Eu nem sabia o que eu teria feito. E, apesar disso, certamente não estar na minha lista de hoje... Foi divertido. Uau. Acho que esta foi, de fato, a primeira vez que eu vi você sorrir. Ah, ei, eu sorriu. Não. Eu sorriu, eu sorriu muito. Só que você... Bom, me pegou num momento... Meio difícil. Tá. E os bons momentos? Dia 26 de dezembro. Eu sei, eu sei. É seu dia menos favorito, não é? Uhum. Mas, eu não sei. Eu acho que sou meio rabugenta. Não. Não, com certeza não é rabugenta. Só tem que aprender a como viver o Natal. Ah, bom, vamos pôr isto na garagem, então? Tá bom. Ele não tá aí, né? Pegou? Peguei, vai, vai, vai. Esse passaporte te parece familiar. Você o pegou, não foi? Você está acusando o seu tio? É, estou. E as palavras correm livres por minha boca. Tem testemunhas? O que está fazendo? Por que faria uma coisa dessas? Ah, eu só achei que esse cara, o Morgan, seria muito bom pra você. E, de fato, posso até dizer que ele gosta de você. Espera aí, eu tô na sétima série? Não. Jenny, você sempre foi... Qual a palavra que eu vou usar? Fácil. Uma garota muito cautelosa, certo? E o Richard é uma aposta muito segura e boa. E só o que eu estou dizendo é que talvez seja tempo de você largar isso, assumir riscos. Olha, isso é uma loucura, ok? Ele é virtualmente um estranho. E o Richard é um homem maravilhoso. Ele é gentil, e ele é forte, e ele é estável, e ele é sólido. Uau! Ele parece uma estante de livros. Eu não vou estragar isso. Amanhã, o senhor Morgan Derby vai ao aeroporto antes que Richard e seus pais cheguem aqui. Chega de joguinhos. Você promete? Eu prometo. Ok. Responda uma pergunta. Está muito, muito perto... A noite de Natal. Não gostaria de usar seu... Presente de Natal? Lembra-se disto? É claro que lembro. Tia Margaret me deixava pendurá-los em minhas orelhas. Eu até tirei uma foto. E ela deixava você usar maquiagem. Ainda penso nela todos os dias. Eu também. Especialmente nesta época do ano. Sabe, eu vejo uma decoração, ouço... Uma canção de Natal. E todas as memórias voltam correndo. Milhões delas. Coisas que pensei estarem esquecidas. Foram 35 Natais. Quer mesmo que eu use eles? Não gostaria de guardar eles? Ficaria muito feliz sabendo que estou com você. Além disso, filha... Ficariam meio estranhos em mim. Seu bobo. Obrigada. Deixa eu ver como ficaram. É... Eles ficam lindos em suas orelhas. Nossa. Acha que ficaram lindos? Ah, minha nossa. Você está maravilhosa. Tio Ralph. Oi? Me faz um favor. O que? Dê uma chance ao Richard, ok? Ele não é um mau sujeito. Ah. Obrigada. Eu só gostaria que ele perdesse um pouco daquela empáfia toda. Eu ouvi isso. Ok. Ei, cuidado. Quer se matar? Eu seguro a escada, tá bom? Tá. Sabe, como eu sou mais pesado, então... Por que eu não seguro? Tá. Tá bom. Quais as suas tradições para a noite de Natal? Compras de última hora, eu acho. Ainda dá tempo de fazer uns bolinhos. São sempre bem-vindos na noite de Natal. Ah... Na verdade, eu vou sair. Sério? Tenho um jantar especial. Quem vai a um jantar especial na noite de Natal? Os pais do Richard. Ah... Entendi. O que isso quer dizer? Ah, nada demais. É só um... Aham. É só uma recepção familiar e alguns amigos de trabalho. Puxa. Vai ser divertido. O que você acha? Ficou bom? Tá tudo ótimo. Ah... Ótimo. Bom, então é melhor eu ir... Ah... Me aprontar. Com licença. Tá. Obrigada. Então, como estou? Uau. Ah... Tá adorável. Obrigada. E você também. Quer dizer, adorável não, mas o equivalente masculino pra isso. Você está... Muito bem. Bom, é noite de Natal. Achei que devia, sabe... Me ajeitar um pouco. Escuta, Jen. Estivem sendo um dos melhores Natais que tive há realmente muito tempo. Tinha até me esquecido como era bom estar perto de uma família. Então, só queria te agradecer. Não, eu é que devia te agradecer. Você não é nem de longe tão antipático quanto eu pensei. É, acontece sempre isso. Queria que não saísse esta noite. É, bom... Você sabe. Planos. É. Planos. Bom, acho que eu vou pro meu quarto. Não, 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 não. Claro, essa é minha casa. E você é meu... Hóspede. Já estou indo. Oi. Oi. A sua guirlanda caiu. Ah, põe ela ali, por favor. Puxa, você está linda. Obrigada. Richard, Morgan, Morgan, Richard. Boa noite, rapazes. Eu não chego tarde. Oi. Não é o cara das lâmpadas? Neste ponto da história era. Mas não, não, sou só um amigo da família. Tá. Temos de ir. Tá. Boa noite. Boa noite. E você deixou esse cara entrar assim? Ele é um amigo do meu tio. O que você acha que eu devia fazer? Ele vai estar aí amanhã à noite, porque meus pais poderão achar meio esquisito, você sabe. Olha, ele está aguardando o voo, mas se ele não conseguir, seus pais terão que entender isso. Obrigado. Eu adoro as minhas 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 minhas. Ai, são muito agradáveis. Mãe, pai. Oh, olá, querida. Eu estou tão ansioso por aquele pílula amanhã. É, eu também. Você está maravilhosa. Obrigada, você também. Foi o Richard que te deu esses brincos? Ou não. Na verdade, eles eram... Eles são bem retro. Estou certa que o Richard vai fazer algo com eles. Vamos tomar um drink. Ah, sim. Eu chamo. Muito bem. Olha e chora. Dois oito. Ah, as e três. Full House. Ah, já estou arrependido de ter te ensinado esse jogo. O que é que você fica olhando tanto para lá? O que é que tem lá? Bem, eu gostaria muito de acreditar no Papai Noel, mas é muito difícil de acreditar. Bom, ele desce pela chaminé, certo? Certo. Isso. Mas e se tiver fogo aceso? Bom, para isso, ele tem um extintor guardadinho em seu trenó. Bem, alguns garotos mais velhos na escola disseram que o Papai Noel não existe. Eu só queria acreditar nele e tudo mais, mas a coisa toda parece muito impossível. Hum. Ah, Brian, você me faria um enorme favor? Relaxa. É Natal e você é menino. Esta é a melhor noite do ano. A melhor. E diga o seguinte. Vamos parar de jogar cartas. Você sobe, escova seus dentes, veste seu pijama e nós faremos outra coisa. Que tal assistir o Rodolfo? Grande ideia. Eu mesmo terei o nariz vermelho quando você descer. Ele é muito sério, né? É igualzinho à mãe. Ô, Ralph. O que me diz de reforçar a crença do garoto? Continue falando. Bom. Vamos lá fora. Uhum. E foi o que aconteceu? Vamos, Sr. Ralph. Só mais uma história de Natal. Tá. Real ou fantasiosa? Real. Ok. Tá bem. Aí vai. Aí vai. Eu tinha de prender um cara. Titi Barelli, certo? Esse cara costumava vestir-se como um elfo. Dá pra acreditar nisso? Ele gostava de roubar lojas de bebidas. E ele era gorducho. Era um elfo gorducho. E não estou brincando, hein? E toda vez ele corria para a mesma estação de metrô, descia correndo as escadas com seus sapatinhos pontudos, entrava no trem e as portas se fechavam. O que foi isso? Acho que ele está aqui. Se ele achar que você não está dormindo, ele vai embora. Que barulho é esse? Deve ser porque ele é um elfo bem grandão. Se cubra, se cubra. O que? Não diga nada. Eu acho que ele está aqui. Vire-se. Dorma já. Não saia da cama. O que será que você vai ganhar de manhã, hã? Tô indo. Tô indo. Nossa, entra. Ele engoliu. É, azul, linhada e boia. Como está? Eu não estou bem. Tá, eu vou te arranjar uma bolsa de água quente. Tá bom. Me arranja uma das suas gemadas especiais. Pode deixar. Tá. Eu sou totalmente a favor que Richard abra novas lojas. Mas tem que ter muito cuidado com a localização. Eu me lembro de que quando decidimos expandir o negócio, houve tantos detalhes que não levamos em conta. Ei, você está bem? Você precisa tomar muito cuidado. Tudo bem? Tá, tudo bem. E você? Sim. Todo negócio exige... Tenho de deter, senão ele não para. Senhoras e senhores, um instante de sua atenção, por favor. Pai, desculpe interromper sua história, mas... Agora que estamos todos juntos aqui, família e amigos, eu tenho um anúncio a fazer. Jennifer. Quer se casar comigo? Parabéns. Felicidade. 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 Oi. Oi. O Brian já dormiu? Acho que sim. Mas é melhor você ir checar. Boa noite. Te ligo amanhã. Morgan, eu gostaria de falar com você um instante. Tudo bem? Jane e eu ficamos noivos esta noite. Uau. Meus parabéns. Obrigado. Sendo assim, eu não quero ser rude. Mas amanhã gostaríamos de comemorar. Mas seria um pouco estranho se estivesse aqui ainda. Então, eu gostaria de te oferecer um quarto de hotel de sua escolha no aeroporto até você partir. Por minha conta, é claro. Presente de Natal. Importa-se de eu falar com a Jane? Não, por favor. É mesmo? E fez um barulho no telhado. E então nós ouvimos sinos. Sinos? Ai, meu Deus. E eles tocavam o quê? Morgan! Eu estava contando para ela. Eu sei, eu sei. Eu não quero interromper. Só vim dizer boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente se vê pela manhã. É. Mas então, me conta como foi o barulho. Não precisa me pagar um quarto de hotel. É noite de Natal. Eu vou dar minhas espiadas no aeroporto. Sem problemas. Vou deixar isso aqui. Sim. Pegou as suas coisas? É só isso. Mãe, acorda. É Natal. Levanta, levanta. Já vai, já vai. Feliz Natal. Mãe, ele trouxe. O Papai Noel trouxe. Ele trouxe a Rocket Wheel. Claro que trouxe. É o Papai Noel. E a nossa, que legal. Não tem cheirinho de café, Morgan. Morgan? Amém. Que gritaria essa na manhã de Natal, hein? É? Feliz Natal. Feliz Natal você também. Cadê o Morgan? Ele não está lá em cima. Ele partiu, mãe. Ele me deixou o anel e isso. Vai crescer para usar isso. Feliz Natal, Morgan. Vem cá. Foi muito bonito da parte dele te deixar isso, né? Não fique triste. Vem cá. Ele foi muito gentil te dando isso de presente. Mas o mais importante... Quem mais te deixa presentes? Papai Noel. Aham. Então vamos abrir esse presente. Foi ideia. Qual vamos abrir primeiro? Passageiros com destino adentro, por favor, dirijam-se ao portão de embarque. Olha só como ele foi rude. Francamente, apenas foi embora. Assim, sem um adeus, nem obrigado, nem nada. Ele tem a clássica síndrome de Peter Pan. Bom de fuga. O Brian estava muito entusiasmado com o Papai Noel ontem à noite. Ele até achou que ouviu alguma coisa no telhado. Ele ouviu o Morgan no telhado. Então foi o Morgan? É. Então esse desmiolado irresponsável quase se matou ontem à noite caindo do seu telhado ao tentar mostrar ao seu filho que o Papai Noel existe. Então, por favor, não fale mal dele perto de mim. Tá? Oh, uau! Isto não é... Mas que beleza. Olá. Olá. Feliz Natal. Como está? Olá. Feliz Natal, Peter. Feliz Natal. Feliz Natal. Ralph. Meus pais, Winnie e Steven. Olá, Ralph. Tio Ralph. E seu Brian. Oh, como vai, Brian? Peru está cheirando bem, Jennifer. Obrigada. Ah, Brian, tem um presente para você no bolso do meu casaco. Espero que goste. Vamos ver o que é. Mãe. Oi? Isso é para você. Não. Espere, Brian. Não, não. Isso não é para você, Janet. Tem meu nome aqui. Vamos ver. Podem nos dar licença só um minutinho? Claro. Obrigada. Brian, é porque não vai alimentar o Skep. Tio Ralph. O nome dela é Skip. Tá bom, tá bom. Alimenta ele também. Vai, vai, vai. Venha, venha. Venha para cá. Sente-se, por favor. Fique à vontade. Obrigado. Jennifer, eu posso explicar isso, tá bom? É, devia mesmo explicar. Me explique direitinho o que isso aqui fazia no seu bolso. Ah, eu apenas achei que não seria apropriado que o Morgan se... Apropriado? O quê? Escrever uma carta de agradecimento? Porque é isso que eu tenho aqui. Você leu? Não, eu não li isso. Jamais leria sua correspondência. Não, você nunca leria minhas cartas, mas pode roubá-las. Isso é completamente inaceitável. Que criancice é essa? Ah, então o Richard é joalheiro? Eu sei um bocado sobre joalheiros, porque minha ronda era no Brooklyn, sabe? As ruas eram cheias deles, joalheiros. Cada um deles um ladrão. Não quero dizer que seu filho seja um ladrão. Aqueles caras eram vacilar e pronto. Roubavam suas obturações. Essa é a minha casa. Eu posso ter quem eu quiser dormindo aqui. Sim, Jam. Essa é a sua casa. E como ousou fazer aquela cena ontem à noite? Que cena? Como pôde me propor casamento numa casa cheia de estranhos? Sem que eu nem conhecesse aquela gente. Achei que seria empolgante, Jam. Tem gente que faz isso em jogos de beisebol todo o tempo. Em jogos de beisebol? Só sendo idiotas, Richard. Era a noite de Natal. Devia ser a noite mais linda do ano. E eu nunca me senti mais entediada em toda a minha vida. Qual, tal pai, tal filha, hein? O quê? Os sapatos brilhantes. Você também gosta, né? Sim. É importante no mundo dos negócios, eu imagino. Ajuda. Mãe, pai, houve uma pequena mudança de planos. Temos dias. O que está havendo? Espere. Não esqueça isto. Ah, nossa. Adeus, Jennifer. Mãe, pai, por favor. Ralph, Richard. Mas, meu peru. É Natal. Eu não quero comida chinesa. Boas festas. O que foi que eu fiz? Nem acredito que eu acabo de romper com o Richard por um cara que nem está mais aqui. Bem, acho que o melhor jeito de viver a vida é assumir os riscos. Então, por que não se levanta e vai atrás dele? Ah, tá. E o que eu devo fazer? Correr até o aeroporto no dia de Natal? Esperando que talvez, quem sabe, eu tropece nele? Soa bem para mim. É loucura, tio Ralph. É, acho que é. Então, faça isso. É sério? Agora? Simples assim. Tá bom. Escuta, o time está ligado. O peru fica pronto a 1 e 15. 1 e 15. Não toque nele. Não tocar nele. Obrigada. Este é o tipo de Natal que eu gosto. Não pode entrar na área de embarque sem uma passagem. Mas eu não quero embarcar em nenhum avião. Eu só estou tentando tirar alguém do embarque. Tá, tá. Deixa eu ver se eu entendi. É o mesmo cara de ontem? Ou que você queria despachar da sua casa? Eu sei. Tá bom? Eu sei. Escuta. É completamente louco. Ligado. Tá bom. Eu conheci o cara. Sou há 48 anos. E, tá, no começo ele estava me deixando completamente doida. Mas ele é demais. Foi demais para o meu filho. Meu tio adora ele. E meu tio não gosta de ninguém, entende? Ele é divertido, sabe cozinhar. E calou minha vizinha, o que foi realmente demais. Ele é... Ele é lindo. E o mais engraçado é que eu nem gosto do Natal. Não gosto do Natal desde que eu era garotinha. E quando ele apareceu, ele simplesmente fez tudo ficar... Realmente especial. E ele sabe como eu vou passar o Natal. Eu nem sei o que eu estou chorando. Eu não conheço essa pessoa. Eu nunca fiz uma coisa assim tão louca em minha vida. Eu juro, mas eu só não ia assumir o risco. Porque essa pode ser minha única chance. Se não posso... Nunca mais vê-lo de novo. E eu realmente queria. Por favor, não pode verificar pra mim. O nome dele é Mordor Terby. E ele deve estar embarcando pra dentro. É ela. Tá demorando. Sou eu. Ela tá falando de mim. Com licença, tem que ir. Com licença no meu pé. De acordo com isso, eles já embarcaram. Já foram? Já foram. Obrigada. Já! Já! Jem! Por favor, tio Ralf, por favor, só um pedacinho. Acho que eu também não quero, mas ela nos mataria. Ela fez um grande trabalho aqui, não fez? Nossa, está uma beleza. Ela achou ele! 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 Ela achou ele!